Mudando sua mentalidade Como você acha que é extremamente importante quando se trata de alcançar seus objetivos e alcançar o sucesso? É absolutamente crítico que você tenha uma mentalidade sólida em suas jornadas. Ter a mentalidade certa ao trabalhar em direção ao seu objetivo permitirá que você descubra uma mentalidade de pensamentos que nunca encontrou antes. Você será capaz de lutar contra suas desculpas e eliminar a conversa interna negativa que o impediu de realizar tudo o que se propôs a fazer antes. Uma mentalidade forte o conduzirá pelo caminho, pelo meio e o sucesso. Compreendendo a mentalidade Compreendendo a mentalidade Se você ainda não sabia, seus pensamentos podem determinar exatamente até onde você vai dar vidas. Algumas pessoas têm pensamentos positivos sobre tudo o que fazem, enquanto outras pensam o pior de tudo o que acontece em seu caminho. Se você deseja ter sucesso na vida, precisa ter uma mentalidade sempre positiva com visão de futuro. Em seu caminho para o sucesso, sua mentalidade é sua búscala. Tudo o que você pensa pode ser categorizado como bom ou ruim. Se você quer ser bem sucedido, precisa aprender a se concentrar no positivo e nas coisas que pode fazer para permanecer no curso. Com liberdade de pensamentos, tudo o que você pode pensar, você pode fazer. Se você diz que quer ser um médico, já pensou no que quer fazer no começo? No entanto, a maioria das pessoas para por aí, porque significa que você realmente precisa descobrir o que quer fazer a seguir. Seu próximo pensamento deve ser, o que posso fazer para me tornar um médico? Estamos sempre fazendo declarações sobre o que queremos fazer com nossas vidas, mas raramente seguimos os pensamentos. Sabemos o que queremos fazer, sabemos o que queremos fazer, mas não sabemos como vamos cegarar. Tornar-se um médico exigirá muitas escolaridades e muito treinamento. A maioria dos nossos pensamentos sobre o que queremos fazer ficam presos, porque não pensamos mais nisso. Quando você consegue se concentrar melhor nesses pensamentos, pode ir um pouco mais fundo em seus pensamentos e começar a processar como se tornar um médico. Sua mentalidade e o meio. Sua mentalidade e o meio. O meio de sua jornada para o sucesso deve ao tempo e energia mental. Se você não quer cair na armadilha e ser preguiçoso demais para pensar, coloque alguma ação em seus pensamentos. Você sempre pode fazer correções se estiver errado. Se estiver certo, você pode seguir em frente e fazer o que vem a seguir. Sua mentalidade também pode ser usada para afogar suas desculpas por não alcançar seus objetivos. As desculpas são a maneira mais fácil de você deixar de fazer alguma coisa. As duas desculpas mais comuns você provavelmente já usou. Continuar ainda e inventar desculpas vai roubar toda a sua vida e você se sentir confortável demais em criadas. Ter uma mentalidade forte permitirá que você supere suas desculpas e continue seu caminho para o sucesso. Há desculpas de não ter tempo suficiente e estar todas na sua cabeça. Você tem tempo suficiente. Você só tem que ajustar sua agenda. Você pode ter que dormir apenas 4 horas por noite ou poder dar happy hour depois do trabalho. Mas pode encontrar tempo para fazer o que é importante para você. Não quer dizer que você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar pelo resto de suas vidas e se quiser ser sucesso. Mas o tempo que você tira para si mesmo precisa ser um tempo bem merecido. Para garantir que você continue trabalhando em seu plano de sucesso, use seu tempo livre como recompensas por trabalhar constantemente em direção a seus objetivos. Você tem que preparar sua mente para combater suas desculpas. Seu foco tem que estar no máximo se você quiser ser capaz de superar esses tipos de pensamentos de racionalização. Se você quiser fazer as melhores escolhas e chegar aos meios, você precisa ter uma mentalidade forte. Usar sua mentalidade de forma eficiente é uma estratégia crítica do sucesso. Quando você visualiza o que deseja realizar em sua vida, isso traz a possibilidade de sua existência. Se você pode ver lucrariamente em sua mente, você pode trazê-los para o mundo. Sua mentalidade é o que torna isso possível. Dê a si mesmo a vontade e pense na direção certa. Ninguém pode impedir de pensar, mas em última análise, cabe a você pensar no futuro.